Desastre ambiental em Brasília. A única coisa que a gente quer nesse exato momento é que se faça justiça. Ela vai ter que recuperar esse rio todo aí. Não admite nada. Estamos aqui para que não seja esquecido esse mar de lama. Eles consideraram o meu filho como um lixo. Ficamos nada. Eu estava grávida. Você tem um sistema em colapso e com várias bombas relógios em nosso estado. Esperando alguns fatores para se somarem e trazerem outras tragédias como a de Mariana. A Vale. A Vale, que é uma empresa majoritária da Samarco. E a Vale também. A Vale BHP. A BHP Billiton é a maior mineradora do mundo. E Vale. A Vale. A Vale. A Vale. De Notícias que quadrimel fumam. O povo do Rio Doce é um povo de fibra. Um povo de luta. Porque a Samarco cagou na nossa cidade. Ela desviou o eixo da barragem e ela fez um S e continuou altiando e no mesmo ritmo. Obrigado.